Criança vs Adolescente Nunca Ai! E nós estamos aqui primeiro com a criança A criança Baren Uhul! Ai eu já vou fazendo louco lá Uhul! Tô muito doido! A criança anda aprontando por todos os lugares Mexe com todo mundo, não consegue andar Ele fica só sauditando ao invés de brincar Nunca é nem saber de cumprir as missões Só quer se divertir e aprontar todas por aí Agora eu vou lá me divertir na roda gigante Epa! Já acabei bebê Fora do cocô! É! Vamos lá! Uhul! Vamos lá na roda gigante A criança vai para todos os lados do jogo Só para se divertir Encontra todos os lugares só para brincar É! Ai eu vou aqui! Uhul! Olha que legal! Não importa o perigo ou o que tem nessa fase A criança do Super Bear só quer se divertir Olha aí! Uau! Você é muito radical! Eita! Eu tenho um mono embaixo Pera aí! Agora eu vou ali! É muito legal! Você vai no Gira Gira? Eu vou! Cuidado! Você viu que quase foi atacado por uma tartaruga? Ai eu tô ficando torto! Espera! Mas aqui você tem que aproveitar e pegar as moedinhas Ai ai ai! O que aconteceu Baby Baren? Ai! Tô batendo na cabeça! Ai ai ai! Ih Baby Baren! Que desastre hein! Você brincou demais! Que até ficou tonto! Eu também acho! Ai meu Deus Baby Baren! Cuidado! Cuidado! Você vai cair na água! Ah! Ai! Eu ia cair! Ai 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 ai! Cuidado por onde você nada aqui! Tem alguns esconderijos! E você não pode ir lá sozinho! Você é muito pequenininho! O que aconteceu Baby Baren? Eu precisava respirar! A criança não tá nem aí! Ela só quer se divertir! Acabou encontrando um ursinho! Black Baby! Mas agora você precisa voltar pra casa Baby Baren! Já tá muito perigosa! Acabou! A vida era perfeita! Até aquele dia fatídico! Sim! Olha quem tá aqui! Conheça o seu novo irmãozinho! E aí! Eu sou o Baren aqui! O Baren adolescente não quer saber de diversão! Na verdade! Ele só está aqui pela competição! Ei! Você quer competir no Tristópio? Vamos ver quem vai melhor! Ele só quer mostrar pra todos que ele é o melhor! Procedimento padrão! Prevação de sono! Greve de fome! Eles estão desorientados! Ele precisa mostrar que é o melhor! Mas esse é o desafio mais difícil do Tristópio! Ele precisa vencer o coelhão! Ai meu Deus! Ele é muito rápido! O que eu vou fazer? Ai! Ué! Você não é o adolescente bonzão que ganha de todo mundo? Sim! Mas tem um dos que eu não conheço! Xiu! O pessoal não pode saber! É bem assim mesmo que age um adolescente! Na frente de todo mundo ele se acha bacanão! Mas na verdade ele tem é muito medão! Eu não tenho medo! Eu só não sou muito bom! Na verdade você está indo muito mal hein Barintim! É! Eu concordo! Eu acho que você vai perder na verdade! Acho que você já perdeu! Eu acho que eu vou ter que fazer a ronda pelo... Pelo deserto! Inteiro! Porque você não consegue nem mais pegar a fumaça do Tristópio! De tão longe que ele está! Nossa! Eu estou até vendo a fumaça do Tristópio! Ai! Esse Tristópio vai se ver comigo depois! Todas as pessoas vão... Já sei! Eu vou falar para todo mundo que eu fui o bondão no Tristópio! Mas você não pode mentir! Mesmo que você seja adolescente isso é errado! Não sei! Minha mãe não sabe! Mas então! Não minta nem para as pessoas e muito menos para sua mãe! Eu morri! Ai! Eu acho que agora eu vou para o gelo! Ou para a fase... A Big House! Eu acho que eu vou para a Big House! Ela é bem desafiadora! Não! Por que não? Ah! Tumal! O que é isso? Ai! Ai! Que velho! Eu disse que não era para você ir, Barintim! Você não pode ir para esses lugares sozinhos! Você é um adolescente, mas você tem que ter cuidado! Oi, ratos! Querem... Mas... Você só... Ai! Parem! Parem! Eu não quero brilhar! Parem! Ai! Você está correndo perigo! Ai! Matei! Tem um bugado! Cuidado! Vai! Você precisa mostrar agora que você consegue derrotar todos esses ratos! Não! Eu não consigo! Eu estou muito com a rea! Eu acho que eu vou voltar! Não! Eu tenho coragem! Vai, Barintim! Você consegue! Barintim! Isso é para você aprender uma coisa! Qual? Que você pode enfrentar os seus medos! Até deve, na verdade, enfrentar os seus medos! Mas você sempre precisa de ajuda! Ou dos seus pais! Ou de alguém mais velho! Para lhe dar conselhos! E você fazer sempre o melhor! Ah, tá! Entendi! Desculpa! Está sendo complicado! Eu quero ver como você vai sair daqui! Mas não me diga que agora você vai enfrentar o chefão! É! Isso aí! Eu vou me recuperar daquela... Coisa que aconteceu no tristão! Ah! 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 Não acredito! Parece que você não aprendeu a lição! Aprendeu a lição? Por quê? Você perdeu o desafio do tristópio e ainda assim não se redimiu? Não! Você está aqui com o cobaia! Cobaia de 706! Ele é muito assustador! E depois da atualização, ele ficou ainda mais veloz! Ah! Viu? O meu chefe! O meu chefe me ensinou muitas coisas! O meu chefe me ensinou muitas coisas! Que chefe, Barintin? Você não tem chefe nenhum! Para de inventar histórias! Eu acho que você deve sair daí e falar com seus pais! Mas eu vou tentar mais uma vez! O que você acha? Tá! Tudo bem! Mas olha só! Se você estiver perto de perder as suas lives, quando tiver uma só, você tem que ir embora! Não pode colocar a sua vida em perigo! Tá bom! E lá foi o Barintin! Estava dando o seu melhor, mas estava complicado para ele conseguir completar a sua missão! Ele não sabia como sair dessa! Na verdade, ele tinha falado para todo mundo, se achando que ele era o bonzão! E agora, ele achava que precisava ficar desse jeito! Ele precisava, na verdade, era voltar para casa e ser uma pessoa mais humilde! Amiga de todos! Que as pessoas pudessem contar com ele! Falta só mais um ataque! Eu sou muito pra! Muito pra! Na verdade, Barintin, você já devia ter aprendido a lição! Eu tô quase! Vai, eu consigo! Iá! Você consegue! Você é um ursinho incrível! Mas você não pode ficar se achando na frente dos outros! Você tem que ser um urso mais humilde! Tá bom! Vou tentar ser mais humilde! Espero, então, que assim que você terminar essa missão, você volte para a vila e seja gentil com as pessoas, ao invés de ficar desafiando eles o tempo todo! Tá bom! Desculpa! Eu acho que eu passei um pouco dos limites também! É verdade! Eu tenho certeza que passou dos limites! Ser gentil não faz mal a ninguém! É de graça! E sabe uma gentileza que todos podem fazer agora? O quê? Clicar aqui nesse botão vermelhinho embaixo do vídeo que tá escrito inscreva-se! Que é pra se inscrever no canal da Aninha e do Pepe! Isso! Eu amo esse canal! E se não puder se inscrever, deixa o like! Que o like já ajuda muito esse canal incrível! E a Aninha e o Pepe tão quase a... Arroba! 40 mil! Uhul! É isso mesmo! Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo... Deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho das notificações! Um beijo da mami! E um beijo da Aninha! Tchau, tchau! Tchau! Mua! Então vai lá, baby! Você precisa fazer as quatro corridas em tempo recorde pra ver se quem ganha o troféu de hoje... Ai, deu soninho! Tava dizendo o quê? Vai ser o BB Baren ou se vai ser o Adolescente Baren? Bora pra primeira corrida! É a corrida do... Da pista convencional! Vai lá, baby Baren! Será que você vai conseguir? Quem será que leva melhor nessa corrida, galera? Não sei! Se vocês estão torcendo pro bebê, coloca um emoji de chupeta! E se vocês estão torcendo pro adolescente, coloca um emoji de videogame! Porque adolescentes amam videogame! É verdade! O bebê parece igual! Vai lá! Ih, BB Baren! Você já tá batendo em todas as paredes! Acho que esse ponto vai ser do Tim Baren! Vai lá! Um, dois, três e... Uou! Trinta e três segundos! Parabéns! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez, vinte, quatorze... Agora vai ser a vez do Tim Baren! Isso é... Agora é a vez do Tim Baren! Vai lá! Você vai pra primeira pista! O Baby Baren já foi! Essa é a pista comum! Será que você vai conseguir, Tim Baren? Sim! Vamos ver como fica esse placar! Você é boa em corrida? Muito! Eu não sei, não! Eu acho que você só sabe correr no videogame, hein, Tim Baren? Não! Sei correr até nos jogos! E o pessoal tá colocando aí nos comentários! Se eles estão torcendo para o Tim Baren com o emoji de videogame ou se eles torcem para o Baby Baren com o emoji de bi, com o emoji de bebê! Quem será que vai ser o vencedor no final da jogada? Ou pode escrever mesmo! Pode escrever, isso mesmo! É mais fácil para o emoji, mas se quer escrever, pode escrever! Vai lá! Eu estou ansi! Você já perdeu! Não peguei! Isso! Bora, bora, ir para a segunda! Olha, as crianças estão se entendendo! Olha, agora você voltou! Baby Baren! Você está indo para a corrida do looping! Essa você já foi! Não, fui na comum! Ah, então vamos lá! Baby Baren na corrida do looping! Quem será que vai vencer essa? Baby Baren! Então vamos lá! Vamos ver como vai ficar o placar no final! Quem será que venceu? Baby Baren ou Tim Baren? São quatro pistas assustadoras que requerem muito aprendizado e uma boa direção do jogador! Qual será que vai ser o vencedor? Lembra, se você torce para o bebê, coloca um emoji de bebê aí! E se você torce para o adolescente Baren, coloca um emoji de videogame! Ou de bico! Para a gente saber qual é o seu preferido! Vai lá, Baby Baren! Você está chegando no final! Oh! Vamos lá, vamos lá! 39 segundos! Muito bem! Parou! Ihhh! Tim, você tem que ir mais rápido! Não dá! Estou aprendendo! Você consegue! Ah! Você é capaz! Tem o botão! Olha para frente! Eu mandei ele para frente capaz! Empina o bumbum! Segunda corrida do Tim Baren! Uhul! Vai lá, Tim Baren! O Baby Baren está indo em todas as corridas antes de você, porque você é mais velho e você vai depois, beleza? Uhul! Então vamos lá! Agora é a sua vez! Preparar! Já! Começou! Começou a corrida! E essa é do looping! É a corrida mais difícil que tem aqui no Super Baren Adventure! Você... Ih! Você está olhando para trás! Bateu! Eu vi! Você estava olhando para trás! Não olha, Tim Baren! É que é o Baby Baren? Olha! É! Mas você não pode! Tem que prestar atenção! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Você não vai conseguir! Vai! Tente com toda a sua velocidade! Ai, 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 ai! Você está ficando muito preso nas paredes! Acho que essa não vai ter como! Quem vai vencer é o Tim Baren! O que você está fazendo? Vamos conseguir! Eu não tenho prazo de efeito! Baby Baren chegou agora para a corrida do deserto! Vai lá, Baby Baren! Por que você vai para trás? Só quero pegar impulso! Uau! Quero só ver se você realmente vai conseguir! Ah! Uau! Essa está difícil, hein! Essa é muita! Essa não! Ela tem muitos obstáculos pelo caminho! Será que você vai conseguir? Sim, com 10 minutos! 10 minutos é muito tempo! 10 minutos, mamãe! Muito pouco! Eu quero ver, então! Vai lá! Com toda a sua velocidade agora! Dê o melhor de si para vencer! Vamos ver! Vamos ver! 27 segundos! Muito bem, Baby Baren! Uuuu! Adeus! Cabeça de privada! Pronto para a terceira corrida do Tim Baren! Bora! Que o show já está na hora de perder! Ai, ai, ai! Você sabe que essa é uma das corridas mais difíceis! Que ela é cheia de obstáculo por todo o caminho! Será que você vai conseguir agora? Já! Valendo! Uuuu! Nooo! Bateu com tudo o Tim Baren! Mas consegui passar! Conseguiu! Agora fica pelo meio! No meio! No meio! No meio! Ih! Oh! Não! Não! Você está ficando muito preso, Tim Baren! Você está batendo de todos os lados! Essa não! Essa não! Oh! Bateu de novo! Que isso, gente! Que isso! Não sei o que está acontecendo com esse menino! Vai lá! Soca o carro! Não! O carro! O carro! Passa! Quarta e última pista! Essa é a mais difícil! Essa é a pista do looping! Será que você vai conseguir nessa? Sim! Eu já vou conseguir! Então vai lá! Dê o seu melhor! Será que agora, galera, é o último desafio! Vai ser Baby Baren ou vai ser Tim Baren? Quem? Quem será que vai ser o melhor nesse grande desafio? Uou! Se deu uma... Eu vou arrasar, Baby Baren! Uou! O que é isso? Você está intimidando o seu concorrente! Será que você vai conseguir mesmo, Tim Baren? Sim! Vai lá! Dê o seu melhor para a gente ver quem vai ser o vencedor no final! Eu estou ansiosa! Quem será que vai ganhar agora, galera? É a última corrida! E o Tim Baren está perdendo! Acho que ele está jogando muito videogame e deixando para trás os seus treinos! nos de carrinho! Essa não! Essa não! Mas eu vou conseguir chegar onde é que ele caiu! Então vai lá! Se recupere! É verdade! O Tim Baren caiu! Não! Baby Baren caiu no VOD! Uou! Quase! Você caiu também! O que você vai fazer? Vou ganhar! Você vai terminar a pé? Sim! Mas não vai computar a corrida! Porque você precisa passar com um carrinho! Eu sei! Mas eu ganhei do Baby Baren! É verdade! Pelo menos você não caiu no Void! Mas essa corrida não vale! Então agora vamos ver como está o placar no final! Vamos ver quem venceu! Venceu! Você conseguiu! Não! Nós dois! E tudo sem as suas rodinhas! Aê! Olha só! Quem venceu foi o Tim Baren! Uuuu! Muito bem! E galera! Se vocês gostaram desse vídeo! Já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! Tchau! 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 Tchau!